Bom dia pessoal, bom dia. Bora Ruivinho. Você tá pra cá? Vou chegando. Tô lavando chiqueira. Bom dia Ruivinho. Como é que tá Benedito? Tá primeiro. E você? Primeiro é de luxo. Vem buscar o Bacurinho. Eu disse a você que eu lhe dava. Vim buscar o Bacurinho gente. Ele me deu, ele ligou pra mim ontem. Ruivinho é o cara. Você e quem vai escolher é você. E ainda tem mais essa? Tem. Olha aí, pra vender o rebocinho aí. Pra vender e pra cadinho Ruivinho? Pra tirar de novo. Pra cadinho gente, esse reboco. Quem interessar. Hoje me deu novo. Pra quem essa semana tá bacana. Entra em contato comigo que eu falo com o amigo Ruivinho na hora. Filhãozinho no cabelo aí. Eu tô doido. Eu tô doido zero. Hoje é dia 20 de setembro de 2023. Tô aqui em Cubati. Prontinho. Na casa do amigo Ruivo. Dos poicos. Eu mandei fazer ele. Me carregar poico. Mas é fechado pra poico. E é? Fica quieto. E se mandar cortar Ruivo é perigoso. Mas os poicos se cortar no zinco né? É. Eu sempre faço o serviço bem direitinho. Agora é bem maneirinho. Ruivinho e o preço? Ou tu só quer dizer no privado? Não. Não. Aí não tem segredo. É cinco quinhentos. Eu gastei. Cinco quinhentos. Gastei cinco pra fazer mil e cem pra ir pra cá. Mas eu quero vender mesmo. Comprar um menor. Mas Ruivinho. Não é melhor você comprar Ruivinho madeira. E tirar esse zinco e fazer de madeira não. Porque já tá empracadinho. Tá no seu nome não. Tá no meu nome. Aqui é Cubati gente. Na Paraíba. É. Paraíba bebê. Vamos olhar os poicos do amigo Ruivo. Aqui ó. Já tem mamar. Ruivinho que raça é esse escuro? Essa. A matriz é do Roque. É Pietran e os Bacurinha é do Roque. É Pietran. Mas menina. Piu os campos dos pescoços dos Bacurinha. É. Eu não digo benza que deu não. Rui que poico ninguém bota benza. Olha poico e jumento. É né. É. Ninguém diz benza que deu não. Que faz mal. Mas... É. É de qualidade. E esses lá aqui Ruivinho? É o que? É Pietran, é do Roque F1. Vai cortar tudinho a duzentos e cinquenta. Isso aqui é onde você vai levar os seus. Ruivinho fiado. Você vende fiado? Vendo, vendo. Tu vendo fiado Rui? Vendo gente. Minha Nossa Senhora. Aqui não tem segredo. Vendo na hora. Quero só o retrato do Caba comprar. Só o retrato Rui? Ó. Mas Ruivinho você tem muita coragem meu filho. Vender fiado. Vendo, vendo. Aí você aceita pix, cartão de crédito. Tudo, tudo. Pô Ruivinho aí é tudo castrado já? Não, porque eu vendo para reprodutor e aí... E é? É, o Caba chega e quer reprodutor e não tem. Da castrado. Aí eu deixo por conta do cliente aí. Ruivinho se... Ruivinho, essa poiga... É fião pura. Ela está no borde, ela tem o quê? Tem cento e vinte quilos. Não tem? Ela tem duzentos e cinquenta quilos aqui. É porque... Ô animada. Quinze macurinho mamando. Aí. Quinze Rui. Quinze mamando nela. Menina por caridade, isso é um horror. É. Duzentos e cinquenta quilos. Duzentos e cinquenta quilos. Aquela que está dando de mamar está magra. Essa aqui é a F1. F1 pura. De papel passado, pai. Eita Rui danado. Aqui tem outra. E essa aqui Rui? Essa é a Pietran. Essa é a F1. Ruivinho, esses animais. Não arruma aqui perto, não é? Fora, não é? É. Isso vem de todo canto. Pernambuco, Rio Grande do Norte. De todo canto eu pego um. Eita Rui danado. Eu peguei um que foi da forreira de Julio Viana. Foi mesmo, Ruivinho? Foi. Você tem certeza? Certeza pura. Um abraço para meu amigo de Julio Viana. Eu... Aí está certo. Eu tenho a raça dos portelos. Ruivinho, ele é de onde? Da banda do Ceará, não é? É, ele é de... De... Como é que se entende? Que outra aí? Essa está prena. Essa é para esse mês que vem. Ô, Ruivinho. Tu pinica as orelhas dela para quê? Isso é... O resisto é isso aí. Mas, Ruivinho, meu filho. Por caridade. Que raça é essa, Ruinho? F1 também. F1. É no resisto. Isso é a marca do resisto. Que erro. Mas no resisto tem. Eu tenho em casa o resisto. Dessas poicas? É. Eu não tenho o meu, mas das poicas eu tenho. E é? É. E essa aqui, Ruivinho? Essa aqui é uma nuvinha. Isso foi compra que eu comprei que ela é pura. F1 também. F1? É. Ela saiu pequena. É a primeira cria. Esse pochinho é filho dele. Matou de fogo aí, ó. Mas eu estou ajeitando ela aqui. Nesse dia estava matando. Para cortar esses lá com umas sete e cinquenta. Sete e cinquenta aí. Parece que eu adivinhei, Ruivinho. F1 puro. Mas, Ruivinho, e tu as despesas? As despesas? Estava lavando o chiqueiro. Outra F1. É para o dia quatorze essa. Como é que tu sabe, Ruivinho? É tudo notado. Não gora, não? Não, não. Isso é inseminação. Ih, é? Estava lavando o chiqueiro. Eu mostrei que tu curtiu a corrida da caixa. Facou água. Chiqueiro surro. Oh, minha nossa. É um afragelo, Ruivinho. Ruivinho, e essa raça de que? Essa aqui é Pietran com duroque. Está mojadona também. Ruivinho, tu gosta dos mil reais por meio que esses poicos? É nessa faixa que eu tomei. Eu dou outra ração ali. Aí, a raiz virando aí, dá certo. Mas isso é bom. É melhor do que gado, Ruivinho? Gado a caboço. Caboço. E esse animazão, Ruivinho? É o que a raça? Isso aí é a prega. Tá prega também. É a mojadona. Ah. Foi um presente que eu ganhei. Foi mesmo, Ruivinho? Meu amigo Júnior de Viana. Fui bater em Irassema atrás de um casal de coisa que ele me deu. Essa bicha já cruzada. Ele lhe deu ou ele lhe deu? É isso aí.